No projeto original, versava sim sobre a presença, sobre o teste toxicológico para os detentores de cargos políticos, no caso, os vereadores. Mas após o parecer jurídico desta casa, que segue a Constituição fielmente, nós tivemos que adequar o projeto retirando os vereadores. E, portanto, foi mantido a questão de que aqueles que queiram entrar na Casa Legislativa, seja a convite da presidência por algum cargo comissionado, seja através de algum concurso público para um cargo efetivo, aí sim, esses deverão fazer. Até porque aqui é uma casa da moralidade. E, sendo a casa da moralidade, a gente entende que deve se iniciar aqui os bons modos. Comprovado que o teste toxicológico tenha dado positivo por uso de medicações, por alguma prescrição médica, medicamentos, não é uma prescrição para uso de drogas. Quando eu falo, porque temos farmácias, drogarias na cidade, às vezes as pessoas fazem essa confusão, mas os medicamentos que podem interferir, como eu disse anteriormente, barbitúricos, ansiolíticos, analgésicos potênticos, eles podem interferir no resultado. E para que a gente não cometa nenhum tipo de erro, essas pessoas terão o direito de contraprova, ou seja, realizar o exame novamente e dando negativo, claro, ou tendo a prescrição médica, eles poderão sim trabalhar na Casa Legislativa. Daniel, o senhor discursou ali a respeito desse projeto, o senhor se colocou, pelo menos deu a entender contra o projeto. Eu queria que o senhor falasse para a gente, novamente, a sua opinião a respeito desse projeto da mesa diretora. É um projeto de resolução, isso significa que é votado em turno único. Eu me coloquei de forma contrária tanto à constitucionalidade quanto ao mérito. Eu acho, de fato, a iniciativa despropositada, quem tem que vigiar os padrões de civilidade, dignidade na casa, são os vereadores, você tem pessoas contratadas para isso, para a organização interna, é o diretor. Não vejo sentido em criar esse critério, que é, na verdade, um constrangimento de se exigir exames toxicológicos por parte dos novos contratados. Até porque isso cria uma situação bastante inusitada, que alguns passarão a fazer, ter que fazer os exames e outros não. Enfim, o projeto é cheio de problemas e tivemos a votação adiada. Você concorda com o que foi dito pelo vereador José Luiz, que ele disse que falta ainda o acréscimo de alguns indivíduos na palavra dele? Concorda com ele? Eu não sei, eu tenho que compreender a iniciativa, eu não sei ainda do que o vereador está pensando. Mas eu ressalto aqui uma curiosidade em relação aos liberais. São muitos aqui na casa, pelo menos, que se intitulam liberais. Inclusive, na mesa diretora, a maioria deles hoje compõe o Partido Liberal. A curiosidade é que a defesa da liberdade individual, que é uma das bandeiras do partido, é utilizada, lança mão dessa defesa só em circunstâncias específicas. No caso desse projeto, por exemplo, a liberdade individual é deixada de lado. O direito à intimidade e à privacidade também. Então, fica essa característica bastante contraditória, evidenciada numa iniciativa como essa.